Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Mais uma vez, Castelo aqui, com a galera aqui jogando, o Victor e o Steylon, e dessa vez vai ser sangue no olho, viu? Olha só, os três armados aqui, e vai ser troca de tiro, dá um salve aí pra rapaziada, galera. Salve! E aí, beleza? O outro chega acertou. Então, galera, já sabe o que é que vem por aí, né? Aí, rapaziada, tô de volta aí. A gente tá aqui na garagem, né? A gente agora faz um corre ali. Vamos lá? Tão prontos? Nossa, você pra mim, você bugou, velho. Você tava em cima do teto do carro. Vamos lá pro campo. Vamos lá. Aí, galera, a gente tá chegando próximo ao campo aqui, e vamos com bem cuidado aqui, a gente tá... Ó, tem um carro vermelho aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Tá escondido aqui, ó. A gente tá achando que tem ladrão por aqui, galera, pra poder assaltar a gente. Tá vendo aí, ó? Tá escondido aí, ó. Sim, tô vendo. Deixa eu chegar mais perto. Vamos lá. Vamos lá, pô. Faça uma multa aí. E eles bateram o carro, viu? Vamos lá. Eles resistiram fogo neles. Vamos por baixo aqui, ó. Pela direita. Dois carros? Era dois caras que eu vi passaram, nesse carro vermelho aí. Ó lá, ó lá. É você lá embaixo, né? Sim. Beleza. Pulei aqui, e meu carro estragou. Parece que eles não tão, não. Se eles tão, eles tão a pé, cara. Sim, eles dois tão a pé e devem estar camperando aí, velho. Tô consertando meu carro aqui, que eu pulei o morrinho aqui e estragou a frente. Beleza. Eles devem estar no meio do mato lá. Sim. Eu não sei se eu vou a pé ou se eu vou com o carro pra poder interceptar eles. Não, de carro, né, velho. Bom, então eu subi no morro, hein? Estou aqui no por trás. Aqui pra trás eu não tô vendo ninguém. Opa, tô vendo o carro fugindo lá, hein, ó. O vermelho? Eu não sei se é aquele vermelho, mas... O vermelho ali, ó. Tá vindo pra cá ele? Não, não, fugindo. Já foi embora, já. Tava sentido aqueles negócios lá vermelho e amarelo? Sim. Isso foi eu falar. Foi aquela mesma picape vermelha, então? Não, aí eu não sei. Vou lá confirmar, peraí. Bom, rapaziada, a gente deu um saque ali, se era o mesmo carro vermelho que abriu a fuga. E realmente, os caras estavam escondidas lá perto, consertaram o carro deles e caiu fora. A gente tá aqui colhendo a coca. Daqui a gente vai pro processo. Bom, galera, a gente tá indo agora pro local do processo. E como sempre, né, a gente tem que ser ligeiro. Porque... Estamos correndo aí contra os policiais, contra os rebeldes. Contra assaltantes também, né, que a gente também... A gente também comete mesmo um tipo de delito. E se... Se vir pra cima, é sangue no olho. A gente também tá armado e é aquilo mesmo. Só se abrigar e trocar. Bom, rapaziada, chegamos aqui no processamento. E a parte pior é lá no vendedor, né, ou seja... Ou no comprador, né, ou seja, aqui no traficante, ó. O que que é a parte pior? Que fica os campers, os campers, ladrão lá. E se eles estiverem realmente lá, vai ser aqui no meio, né. Troca de tiro. Olha aí, galera. A gente tava indo aqui pro vendedor. Ou vou... Nossa, bateu! Nossa, velho! Nossa, velho! Nossa, velho! Mano, quase que eu vou junto, cara. Quase, quase. E eu aqui no fundo, velho. Saiu tudo na gravação. Bora descer rápido pra assaltar. Roubar ele. Nossa, cara. É, tu passa aqui do lado. O que é que eles têm, velho? Olha esse cara aqui. Isso, pega as coisas dele, vai. Peguei a máscara, a mochila dele eu não quero. Peguei a roupa. Localizador, cara. Localizador não tô conseguindo. E aí, pai? Perdeu, hein? Localizador, cara. Não tô conseguindo botar no meu inventário. Vê se tu pega aí. Não, já peguei um, já. Vamos ver o que... Ah, deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo pegar o localizador. Peguei, peguei. Óculos de visão noturna. Ele tem roupa de guerrilheiro. Você tá falando VoIP? Você tá falando VoIP? Ele tem roupa de guerrilheiro. Nossa, mano. Nossa, velho. Nossa. Nossa. E aí, galera? Olha como a gente tá agora. Nossa, velho. Ainda bem que eu flagrei isso, cara. Eu acho que ele bateu aqui no posto. O que que foi, cara? Ele bateu no carro. Ele bateu no carro que tava aqui. Aí explodiu, mano. Explodiu o carro. Aí depois explodiu o caminhão. Saiu no vídeo, velho. Velho, eu passei do lado, velho. Do lado, do lado. Colei no bagulho. Deixa eu ver aqui o que que esse tem. Esse daqui não tem nada. Deu um save aí logo no seu... Pra salvar, porque se enrolar qualquer coisa... Mano, eu quero pegar esse dinheiro. Não consigo pegar o dinheiro dele. Não consigo também. Deve ter bugado por causa da explosão. Então, galera. Olha aí. O flagrante aí dessa grande explosão aí. A gente já ia... Perseguir esse... Esse carro aí pra gente assaltar. Mas só que não deu, né? Aconteceu essa tragédia aí com eles. Nossa, velho. Muito tenso isso. Vamos seguir nosso caminho. Calma, já tô no carro. Nossa. Eu vi minha morte passando. Nossa, cara. Eu vi tu passou por dentro do fogo, cara. Tenso, viu? Velho, não sei... Pô, galera. A gente tá chegando aqui próximo ao comprador, né? Que é o traficante. E é... Peraí, dá uma parada aqui. E é hora tensa, galera. Onde esse cara fica... Camperando pra assaltar, né? Peraí, peraí. Viu alguma coisa aí? Você pegou os binóculos dele? Binóculos... Eu peguei um tal de localizador, mas não sei como usar. Aperta a pista. Nossa, é muito bom isso aqui, velho. B? Usa aí pra você... É B. Nossa, cara. Vê tudo, cara. Vê tudo. Olha o zoom, velho. Sim, mano. Nossa. O zoom melhor que sniper, velho. Olha só, galera. O nome desse binóculo aqui é localizador. É, parece que... Parece que tá limpo, viu? Ó o zoom. O zoom. Vamos dar uma passada só... Só pra olhar. Muito bom, cara. Vamos lá. Dá uma passada. Esse cara tá falando no chat, velho. O cara desse deve ser bonito. Tá no sidechannel, porra. Vamos dar uma passada de... De susto dretas, velho. Sai do sidechannel, maluco. O que tá falando? O que tá falando aí? Eu... Sai do sidechannel, que não pode falar. Parece que ele tá limpo, viu? Tem uma casada. É, parece que tá limpo também. Não tem uma... Não tem uma... Não tem uma... É, tá... Filha da... Puta... 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 Vamos ver... Dá uma cobertura aí, que eu vou vender aqui. Gente... Sai do sidechannel, mano. Mano... Quem é o cara? Cara... Vou botar um só, pronto, vendi as 6 Espera aí, as 5 Me rendeu cento e poucos mil Deixa eu te dar um cover agora Bora Então cai fora Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui né Vou jogar no ar aí pra galera ver esse espetacular aí Essa batida aí, a gente ia assaltar aquele caminhão né Logo quando eu abstei aquele caminhão Eu iniciei o vídeo, a gravação aqui Que a gente ia perseguir ele e assaltar né Se o cara tava realmente armado Ia ter aquela troca de tiro Ele tava só com uma pistolinha, dava pra nós matar de boa Mas não ia deixar ele ter a troca de tiro né Então se gostou aí, dá um like Comenta aí galera Não é inscrito aí, se inscreve no canal E valeu, até o próximo vídeo Dá um salve aí Estrela Salve Falou galera Falou Falou E aí